Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a expectativa versus realidade do Shopee E hoje eu trouxe mais pacotinhos, mais comprinhas que chegaram, chegou muita coisa legal Então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra me dar muito joinha Já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo Lembrando que é muito importante que vocês cliquem no sininho e ativem todas as notificações, tá bom? E agora, bora para o vídeo! Bom, gente, não fui taxada em nada, tudo chegou certinho pra mim Consegui rastrear meus pacotinhos Alguns pacotes eu estou percebendo, gente, que às vezes eles param numa data e não atualiza E aí de repente chega um pacote grande com 2, 3 compras E essas compras são essas que não estão atualizando Eu não sei como que tá sendo isso, esse processo, que eu acredito que seja Que aconteça no correio, né, na hora do transporte e não pelo vendedor Porque até então o vendedor passa o rastreio de todas as compras, né? E elas são diferentes, vendedores diferentes Não é nem mesmo o vendedor Não sei ao certo, mas eu já reparei e aconteceu comigo já em algumas comprinhas E elas chegam bem rapidinhas, até mais rápidas do que o normal já tá chegando Então se continuar assim, Carol tá feliz, né? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês minhas comprinhas Já tô com a minha cola Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá pra me seguir Que é caroldomenesis Porque lá eu posto quando chegam os pacotes do spoiler, testa, enfim, gente Lá é onde vocês mais me encontram, então assim não deixem de me seguir E vamos começar Já peguei o primeiro pacotinho aqui Eu abri tudo, gente, conforme chega eu já abro Porque eu não consigo esperar A não ser que eu vá gravar no dia e eu consigo Caso contrário, eu fico muito ansiosa Eu acho que todo mundo fica, né? Bom, minha primeira comprinha, gente, ó São esse kit de anéis Vem 11 anéis, gente É um mais lindo que o outro Eu vou pegar uns aqui pra mostrar pra vocês Eu vou colocar só uns aqui Só pra mostrar Esses de pedrinha azul, gente Olha que coisa maravilhosa Não, eu achei muito bonito Muito boa a qualidade também, ó Tá vendo? E vem 11 anéis, tá? Vem 11 anéis Eu amo esses kits de anéis Eu tenho vários que eu compro Eu sempre peço os prata Porque os dourados acabam ficando aquela cor de xixi com o tempo, né? Acabam não ficando tão bonito e tudo mais Já os prata, eles duram muito E uma dica que eu dou pra vocês É usar base de um incolor, tá? Nas biju Porque aí vai ajudar a manter elas por mais tempo Não que não vá ficar escuro um dia Porque vai Mas ajuda a manter mais, assim Por mais tempo, sabe? E dá brilho também, viu, gente? Eu uso direto, ó Mas olha que lindo, gente Eu achei muito, muito bonito Olha isso E esses anéis, gente Eu paguei R$4,99 Comprei dia 17 de janeiro Postou dia 20 E chegou pra mim dia 6 de fevereiro Vendedor da China E olha como que chegou rápido, gente Postou dia 20 de janeiro E no dia 6 eu já estava recebendo esse pacote Então veio muito rápido, né? Muito rapidinho, ó Não demorou nada pra chegar E eu amei, gente Então a expectativa e realidade aqui da minha comprinha É positiva Próxima comprinha Foi uma... Ah! Foi uma comprinha Que eu comprei E é, assim, muito aleatório Porque eu sou uma pessoa, assim Que não manjo muito na maquiagem, né? A gente tenta A gente faz o básico do básico Agora que eu ainda estou pegando um pouco mais de prática Em certas coisas Daí eu vi Esse delineador Que é um delineador da Corel 01 E na hora que eu vi Eu achei tão bonito E eu vi que estava toda na modinha Nesses delineados coloridos Branco e tudo Falei, vou pedir um E vou tentar, né? Porque não custa tentar A gente tem que tentar pra aprender Daí eu pedi, ó Ele é dessa marca aqui Que eu não sei nem pronunciar aqui pra vocês Que eu acho que é Semadu Semadu Enfim Eu comprei um batom Vou passar aqui pra vocês verem, ó Só que o traço É bem fininho Tá vendo, ó Bem fininho E aí, ó E seca muito rápido, gente Sério mesmo, ó Seca muito rápido A gente mal piscou Secou Bem pigmentado Como vocês podem ver aí, ó Tinha de várias outras cores Não minto que eu queria uma de cada cor Mesmo não sabendo usar direito Mas quando... Opa Mas quando chegou Eu fui logo passando pra ver E, gente Valeu muito a pena Ó, já secou Pra vocês terem noção, ó Já secou Ó Secou Então, ó Gostei muito Se vocês veem aí Pode comprar Pra quem faz maquiagem, gente Vale muito a pena De verdade Achei muito boa a qualidade dele E esse delineador Ele foi 3,99 Sério mesmo 3,99 Foi vendedor da China Eu comprei no dia 14 de janeiro Postou o dia 17 E chegou o dia 4 de fevereiro Olha também a rapidez que chegou, gente Chegou muito rápido Quando eu recebi isso Eu falei assim Gente, mas já Porque chegou muito rápido Então, ó Fica a indicação pra vocês Pra quem gosta Pra quem faz maquiagem Pra quem tá aprendendo Enfim, ó Fica a dica, tá? Mas enfim Mas expectativa e realidade Aqui da minha comprinha É positiva Bom Próxima comprinha Nada mais, nada menos Que a louca do óculos de sol E, gente Esse óculos tem história E eu vou contar aqui pra vocês Inclusive, já quero pedir Pra quem ainda não me segue No Instagram Me seguir E usar a hashtag A louca do óculos de sol Que eu sempre tô lá Compartilhando as fotos De vocês Tô sempre curtindo Estalqueando E ainda Se Deus quiser Em breve Já vou gravar A minha coleção de óculos Pra vocês E eu vou usar As fotinhas que tiverem Com a hashtag Então se você ainda não postou Uma foto de óculos Posta Que eu vou pegar O teu arroba Eu vou colocar no vídeo Com a tua foto Vou compartilhar Todo mundo que usou A hashtag Então não deixe A gente compartilhar Lá no Instagram Tá bom? Ó Esse óculos de gatinha Gente É a coisa mais linda Da vida Eu amo Óculos de gatinha Já falei isso Pra vocês Na maioria dos vídeos Que é um dos modelos Que eu mais gosto Que eu mais compro Ó E esse daqui Ele é aqui Mais escuro E aqui ele é de oncinha Tá vendo? O que que aconteceu? O Carolzinho Foi comprar o óculos Né? Na hora que eu olhei lá Falei Nossa que maravilhoso Eu quero Fui comprar o óculos Daí pedi o modelo Tudo mais Daí depois eu fiquei Na hora que eu fiz o pagamento Que eu voltei lá Que eu olhei Falei Cara como assim? Eu pedi um óculos Que eu já tinha Gente Eu comprei um óculos Que eu já tinha comprado E que tinha chegado Até recentemente Falei Nossa e agora? Daí eu tentei mandar mensagem Para o vendedor Só que o vendedor da China É um pouco complicado Você entrar em contato Né? Daí ele não me respondeu E aí eu falei Nossa agora eu vou ficar Com dois óculos Né? Nossa se tivesse como A opção de alterar Tem como alterar Endereço Mas não tem como Alterar o pedido Né? Daí eu peguei Entrei em contato com o Shopee Expliquei a situação E ele disse Para mim cancelar a compra Daí eu falei Mas eu não queria cancelar a compra Eu queria o óculos Eu queria outro modelo Porque eu comprei errado Daí gente O Shopee falou que não Que eu tinha que cancelar Porque não tinha outro jeito Né? A não ser que o vendedor Me respondesse Daí eu fui pedir O cancelamento da compra Né? E automaticamente Abriu uma disputa Porque o vendedor Também tem essa opção De negar o meu cancelamento Porque não teve motivo Até então E aí o vendedor Me respondeu Gente Me respondeu Que não Que eu não precisava Cancelar a compra Que ele faria A mudança do modelo Do óculos Que eu queria Daí eu falei Sério? Nossa Muito obrigada Tal Porque nunca Ninguém me respondeu Nunca mesmo E eu fiquei super contente Aí ele pegou E mandou Que estaria fazendo A mudança Do modelo Que eu escolhi Aí eu agradeci E fiquei pensando Meu Deus Será que vai mudar Mesmo Porque né Mas enfim Aí quando o pacote Chegou Gente Eu fui abrir Não é O vendedor mudou Pra mim O modelo Então eu fiquei Muito feliz Porque tipo O vendedor Apesar de tudo Ele me respondeu Ele foi super atencioso E ainda mudou O pedido pra mim Que deu uma cagada Que eu fiz Porque eu que compro errado Eu que escolhi Na verdade nem pensei É tanto um modelo Gente Que as vezes me dá branco E aí Porque eu tinha pedido Todo de oncinha Aí eu pedi pra ele Trocar por esse Que é só a beiradinha Tá vendo? E esse eu não tinha E ele é degradê Ó Um marronzinho degradê Não sei se tá dando muito Aí pra vocês verem E aí o vendedor trocou Eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão emocionada Que eu falei Cara ele me entendeu Ele tipo Isso é um bom vendedor Sabe? E eu fiquei muito feliz No qual quando chegou Eu fui lá Notifiquei que eu tinha recebido Avaliei Falei super bem E agradeci gente Porque de verdade Eu não esperava Porque muitos As vezes a gente tenta Igual teve um vendedor do Brasil Que eu fiz uma comprinha E aí não tinha opção de escolha E aí eu entrei em contato Com a loja E perguntei Fiz uma pergunta E perguntei Se podia me mandar Um modelo tal Já que a gente não tinha opção De escolher Mas eu perguntei Se estivesse como a gente Que temos um vendedor Que você fala E eles Cara O vendedor brasileiro Foi super sem educação Foi super sem educação Disse que era aleatório Se eu não tinha lido A descrição Tipo Oi tudo bom Querido Sabe? Sem necessidade Era só falar Olha infelizmente Não tem como Ok Não mas o cara Foi bem assim Arrogante Sabe? Falei Olha aí E o da China Não gente Eu amei Fiquei muito feliz Com esse vendedor Porque ó Recomendo ele pra vocês Porque ele foi super gente boa E esse óculos Eu paguei 7 reais e 9 centavo Foi vendedor da China Comprei dia 16 do 1 Foi postado no dia 19 E chegou dia 8 do 2 Então assim Chegou muito rápido também O vendedor trocou o meu modelo Foi super gente boa Então a expectativa e realidade É mais do que positiva Gente Fiquei muito feliz Recomendo aqui pra vocês Ó Ótima qualidade Bom Próxima comprinha É uma comprinha em dobro Porém Eu fiz no mesmo dia Mas em horários diferentes Tá? Eu comprei Deixa eu comer o meu colinho aqui Eu comprei gente Esses dois sabonetes femininos Sabonetes íntimos né Esse daqui é de algodão doce chiclete E esse aqui é o de menta Eu já uso né Eu já tenho Desse daqui Dessa marca O de açaí Que inclusive é muito cheiroso Maravilhoso Fica indicação também Daí eu pedi o de algodão doce E o de menta Tá? Eu comprei eles Nas promoções Das duas horas E das oito horas Pra em horários diferentes Então foram valores diferentes Porém foi o mesmo vendedor É Eu comprei gente É Um saiu por R$1,99 Que foi da promoção Das oito E o outro saiu R$4,99 Que foi da promoção Das duas horas Então cada um deles né Foi esse valor Foi Eu comprei no dia Vinte e sete de janeiro Postaram no dia Dois do dois Ambas comprinhas Tá? Porque foi mesmo vendedor E chegou pra mim No dia nove de fevereiro Foi vendedor do Brasil Chegou bem rapidinho E eu super indico pra vocês Viu gente Quem tiver oportunidade De comprar De usar Que gosta Pode comprar Eu tenho No dia de açaí Desse modelo Daí agora eu pedi O lilás Eu quase não tenho Óculos lilás Pra falar a verdade E ele foi também Da promoção Das oito horas A promoção De R$1,99 Então ó Usa a hashtag Só lembrando Me siga no Instagram Carol Domenices Que eu tô lá Estalqueando e vendo vocês Esse óculos gente Eu paguei O R$1,99 Foi vendedor da China Comprei no dia 20 de janeiro Foi postado dia 22 E chegou dia 11 de fevereiro Também chegou muito rápido Essas comprinhas gente Tão chegando tudo Em menos de um mês Não sei se vocês estão Reparando aí Nas datas que eu tô falando Mas tá chegando muito rápido Mas ó Eu amei Amei muito gente Ó que lindo E o R$1,99 Eu amo esses baratinhos Né? Carolzinha pira Então ó Expectativa e realidade Aqui do meu óculos É positiva Então é isso meus amores Essas foram as comprinhas Que chegaram Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não deixem de me seguir No Instagram Não deixem de compartilhar A hashtag Tá? Em breve tô gravando Um vídeo aí pra vocês Da coleção de óculos E quero ver você aí Que tá me assistindo A tua fotinha também Então não deixem de me marcar De marcar a hashtag Que é muito importante Tá? Tudo que tiver link Vai estar aqui No box de informação Tem um link também aqui Falando de qual aplicativo Que eu uso pra rastrear Tem diversos vídeos aqui no canal Se você é novo por aqui Maratona Que tem muito vídeo de comprinhas Se tu gosta Tem muito vídeo de comprinhas Mesmo Tá? Não deixem de assistir De compartilhar com os amigos E me conta aqui Se tu também tá comprando Se as comprinhas De vocês também Tá chegando rapidinho Tá? Não deixem de me seguir No Facebook No Instagram Que eu já falei Repito sempre gente Que o Instagram É a rede social Que vocês mais me encontram Então corre lá pra me seguir Não deixem de visitar o blog Tô sempre aí gente Nas redes sociais No TikTok Tu tem TikTok Então me siga lá Porque lá gente Eu passo uma vergonha Que vocês não tem noção Assim como no Instagram Então não deixem de me seguir Tá bom? Então é isso Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau!